Ao quilómetro 11 da Nacional 103 fica a Aldeia de Feitos, uma aldeia presépio imersa na natureza. Sejam bem-vindos à Aldeia de Feitos. Bem-vindos a Barcelos. Há cerca de 75 anos, junto à Estrada Nacional 103, surge o Café Vieira, agora conhecida como Tascada Tietina. Sejam bem-vindos à Trasca da Tietina. Mentor da Rota Norte, o meu tio Marco Neiva, cresceu nesta casa. Por isso dizemos, aqui nasceu a Rota Norte. Esta aldeia está no nosso coração. Foi aqui que crescemos e por isso convidamos todos os seus habitantes. Vamos entregar nas caixas de correio. Vamos lá? Vamos! Para vos receber, nas últimas semanas temos estado a preparar este local. Chegou finalmente o dia da apresentação do livro da Rota Norte. Um livro em formato guia que vai ajudar a planear a vossa viagem. Sejam bem-vindos! É para gravar com toda a energia de quem nasceu aqui na Aldeia de Feitos. Olá, eu sou a Tietina. Eu tenho que dizer? Sim! Eu sou a Tietina. Olá! Olá! Sejam bem-vindos! Sejam bem-vindos! Aqui nasceu a Rota Norte. Aqui nasceu a Rota Norte. Mãe, venha, venha, que vai ser a apresentação do livro agora. Vamos, vamos, vamos!